Olá galera, no vídeo de hoje nós vamos estar trazendo aí no canal uma nova série de vídeos mostrando aí em cada um vídeo duas lindas miniaturas e para começar não podia faltar aí essas duas lindas máquinas que é o Chevrolet Camaro e o Mustang, um dos dois carros aí rivais de todos os tempos. Bora conferir? Música 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 Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, comenta aí o que vocês acharam dessas duas lindas máquinas, qual é a miniatura aí sua favorita, a marca de carro aí que vocês mais curtem, comenta aí embaixo, não deixa de dar aquele like aí, galera aí que curte o WBoo Collection, compartilha aí os vídeos, divulga aí para a galera aí que curte miniaturas, é isso aí pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música